O que foi, Mucu? Tá com uma cara de cansada danada. Cheguei de trabalho agora há pouco. Foi? Foi. Tô cansada mesmo. Eu cheguei a uma conclusão. Que conclusão tu chegou? Eu não aguento mais trabalhar o dia inteiro em pé. Ficar o dia inteiro em pé, sem sentar nem um minuto, não. Eu só quero sentar em tua agora. Tô gorda desse jeito. Parecendo um balão mágico. O jeito que eu já tô cansado, tu vai sentar no outro canto, só não em mim. Eu quero sentar em tu. Em mim não, eu já tô cansado aqui. Eu já cheguei cansado do trabalho, tu vai sentar em mim. Sai fora. Sentar em você, meu filho. Mas você não vai, que eu tô cansado. Quero acabar com o meu resto, é? Sentar, ó, sentar. Ah, tu quer malhar, é? Sente. Pensei que tu quer malhar. Me diz uma coisa. Ah. Tu é retardada assim de nascença ou só de agora? Eu acho que retardada é tudo. Tu chega dizendo que tá cansada e quer sentar, acha que eu sou cadeira. Tu é retardada desde que nasceu. E ainda fica me xingando, tá vendo? Não tem condição de tu não entender nada não nessa casa não, né? Pelo amor de Deus. Eu entendo mais do jeito que é tu. Eu falo de pouco pra botar na tua cara, aí tu não entende. Pra que tu vai botar na minha cara? Cheiro, hein? Eu não falo de pouco pra botar na tua cara não, eu tenho que só letrar pra tu entender que eu quero sentar em tu. Poxa, tu vai sentar em mim pra questão da sua cadeira? Nada a ver. Posso sentar em outra coisa? Em quê? Em outras coisas por aí, né? Que eu encontrar, né? Se for cadeira, pode sentar, sofá, né? É. Banco de praça. É, um pauzinho da praça, né? Posso sentar, né? E tem pau na praça agora, é? Tem mesmo. E é gostoso, viu? E é gostoso, entende direitinho, não é retardado igual tu, não. E pau fala e entende, né? Entende. Entende, se tu não quer que eu senta em tu, eu senti em outra coisa. Ah. Outras pessoas. Ah, entendi, viu? Ah. Outras pessoas entendem o que eu tô falando. Ah, não entendeu? Agora tu, que parece que é retardado, não entende. Ah, tá bom. Mas eu tô cansada mesmo, eu vou sentar aqui no sofá mesmo, né? Senta mesmo, mas que perto de mim. Não, você tá aqui na cadeira, é o que tem pra hoje mesmo.